Então hoje o vídeo vai ser analisando o rap de Blayblade Então já bora começar aqui com o vídeo Do Jinca Quem já viu essa série de Blayblade Eu não perdi um episódio Eu vi todas as temporadas Menos a temporada 4 Tento levar Cada batida na arena me faz duvidar Tento suportar O espírito preto e medir pra lutar Estou aqui Então ruxa a leone O olho de um furacão Quando o fraco se esconde Eu sei quem hoje quer que eu esteja O mundo me persegue Vem a minha estrela Tenta Nunca será em vão A real você de um play Se encontra no coração Estamos em conexão Então fale para o seu play Se um alvo parecer Nós vamos enfrentar Por isso eu esqueça nem Então quem me diz Tão por diversão Para o brente me luta Não roube os pontos E tenha um bom coração Eu não posso sentir A brita em mim Faz gritar batalha Dentro da arena Vamos ver quem é o melhor ataque Ô vô, tá vendo mais forte, mano Mais longe do que vou Sempre do que posso alcançar Seguir eu vou Pegasus Eu sinto guiar meus passos Sempre vou A voar Mais longe do que posso alcançar Seguir eu vou Pegasus Eu sinto guiar meus passos Então quenta apenas Fique parado Um dia se tornar alguém Que para mim ser apalho Hoje vejo um futuro E determinação Tudo foi em um lugar Onde eu luto com a seleção O Ioya Está a me esperar E que outra vez Nós iremos lutar Mas essa minha bondade Sempre vai prevalecer Isso me faz blader E o melhor que você Eu sei que hoje Quer que eu esteja O mal me persegue Brilha minha estrela Tristado Será em vão É o gosto Que um blader Se encontra no coração Eu posso sentir A vida em mim Faz gritar Tá aí Dentro da arena Vamos ver Quem é o melhor Tá aqui Se eu me for A voar Mais longe do que posso alcançar Seguir eu vou Pegasus Eu sinto guiar Eu passo a luz Mas sempre vou A voar Mais longe do que posso alcançar Seguir eu vou Pegasus Eu sinto guiar Eu passo Vem me ver É Minha meta é 100k Ó Olha, vou dar O cara que O nome dele É Vem? Espera O nome dele Ele é VMZ Escreve no canal dele Eu tô pelo SnapTube Quando chegar E no YouTube Eu vou e me inscrevo Vamos ver Que mais raps Rap do Kyoia Ok, Leone Bora ver Liga pra esse barulho aí É, não liga pra esse barulho aí É minha cachorque latino Por favor Não me leve a mal Letra na descrição E aí Beb Tudo são capaz Nunca deixe de sonhar Tenha fé Se esforço e você Tá me chegando Mais uma semana, beat Tamo junto com o jeito de um leão E num aprazador Pode até tentar, não adianta Eu sigo avante, adiante Podem tentar me parar, ou apenas me enfrentar Poucos pontos, faço juiz, porque não tem como me derrubar Poucos pontos, faço juiz, porque não tem como me derrubar Tô fugindo de um leão E num aprazador Pode até tentar, não adianta Eu sigo avante, adiante Pode tentar me parar, pode tentar me parar, pode tentar me segurar Pode até tentar, não adianta Eu sigo avante, adiante Eu nunca jogo limpo, jogo nunca é limpo, jogo é vivo Jogue o seu bem e o seu destino, eu receio Se eu destruir, não é problema meu Caso posso preparar, pode você perecer Dica, não vai ser tão fácil assim Tem que nascer e renascer pra querer vir ganhar de mim E sair como se nada houvesse de acontecido Se acha que é bom, tente com o leão enfurecido Dica, tente ao medo, se aproximando Canto não vou deixar, medo emana de mim Você assim não vai me ganhar Só me espera, porque eu vou te atacar Uma fera, estou na arena, então puxa a leone Como o fugindo de um leão Vendo a brasa Pode até tentar, não adianta Eu sigo avante, adiante E você tá bem, eu ficando por aqui pessoal Espero que tenha gostado Falou, é nóis Deixa o like e se inscreva no canal do cara